Não me deixas cá ficar E o tempo que já deixaste passar Reflete-me muito acerca da tua personalidade E da tua verbalidade Não tenho nada a afirmar Não escreves poemas Mas se tens pessoa a bailar Às vezes dizes tanta merda Embora eu não saiba viver sem ti Acho que estás fora de mim E então fazemos assim Não entendes que meu desencanto Resida em não estares aqui E tu sentada em casa descansada Não tento a escrever Mas mais alerta Despreocupada Com a figura que dizes ter E nem no momento Em mim o pensamento Às vezes dizes tanta merda Embora eu não saiba viver sem ti Acho que estás fora de mim E então fazemos assim Não entendes que meu desencanto Resida em não estares aqui Para ti cá estou eu Mais uma vez Impotente a escrever Sem poder Te tocar Nem pensar Só porque continuas a teimar Que esta cidade Não é de apaixonar Às vezes dizes tanta merda Embora eu não saiba viver sem ti Acho que estás fora de mim E então fazemos assim Não entendes que meu desencanto Resida em não estares aqui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.